Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Vamos ver se vai continuar, né, querida? Porque hoje eu vim aqui pra nós testar as coisas da Wish Ver se presta, ver se não presta, ver se é verdade Né, que vocês sabem que eu sou um mascato Que eu venho aqui, eu mato a cobra e mostro o pau Que é pra vocês não tá gastando o dinheiro que vocês ganham, fubá Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil Então eu não posso deixar vocês serem gambelados na internet Hoje nós vamos testar, fubá, esse que é o... Um espremedor de fruta, espremedor de laranja, essas coisas Nosso dia a dia, a hora que a gente vem com vontade de beber um suco Mas tá com a boca que é só ferida, não consegue chupar uma laranja que arde Esse aqui já serve O dia que você quiser postar uma foto do café da manhã com suco de laranja finíssimo Igual a gente rica Pega a laranja, corta, joga o bicho, faz o suco, tira a foto e posta na internet também Então isso aqui é um prazer na nossa vida Vamos testar, fubá, esse esmeril aqui de rapalpé Que é finíssimo, ó Esse aqui faz qualquer carcanhar ficar pé de princesa Agora vamos ver qual princesa que nós vamos sair daqui, né? Se é a Branca de... Não, a Branca de Neve andava descalço pro meio do mato A Branca de Neve não tem um pé muito frango desse cheiro, não Ela só foi ter o pé bonito depois que ela casou e foi deitar com o príncipe O príncipe falou assim Ou você cuida desse pé ou você vai voltar lá pro mato com os sete anões Relaxada, né? Ela cuidou, fubá Vamos testar isso aqui também, fubá Que é um remédio que é de passar aqui na bolsa do olho, pé de galinha Você passa, espera dois minutos Eu tô cansado que já tem esse negócio de esperar dois minutos Enfim, você passa, espera dois minutos e depois, fubá Diz que o seu olho vira outra coisa Fica puxado, olho lindo, que nem de japonesa Então vamos testar isso aqui também Tô mais interessado nisso aqui, na verdade Então, fubá, antes de nós testar Se inscreva no canal Quem tá assistindo esse vídeo sem tá inscrito Tá assistindo de clandestino Não faça isso, fubá do céu Tem hora que eu passo nervo Minha pressão chega a subir Fica 29 por 8 Não faça esse negócio desse pra mim Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí vai colocar mais vídeo no celular do 6 Aperte o sininho também, boba Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos testar as coisas Bom, vamos testar esse do zóio primeiro, fubá Que é pra nós já ficar bonito no começo do vídeo Já terminar linda loira japonesa, né? Vamos abrir aqui Vocês tão perguntando por que eu tô trazendo tanto coisa pra ruga Pra beleza de esticar a pele Ué, gente, é porque o tempo chega pra todo mundo, né? Se o tempo não tiver chegando pro C É porque você morreu Então vamos coxar aqui pra nós abrir Nossa, não tem cheiro de nada É que nem uma xeringa daquela de aplicar a injeção Então, vamos aplicar aqui no zóio Qual... Aplicar nesse aqui, fubá Vamos escolher esse Ó Nossa, mas é por aqueles veneno de matar rato Matar barata Chega mais perto aqui que vocês podem ver Olha lá, não é minha lágrima de tristeza por causa dos meus pés de galinha E é o produto aqui, ó Então, acho que eu passei demais, fubá Mas é bom que já dá uma arribada boa, né? Vamos passar aqui Ai, pegou na cara inteira Vamos passar aqui também esse bigode chinês Não é pra bigode chinês, mas vai aqui, resort Vamos passar aqui certinho o negócio E agora, fubá Pegar a tábua de carne aqui E tem que ficar banando E não pode mexer com o zóio Não pode fazer expressão Não pode dar risada Não pode ficar com raiva Tem que ficar intacta, querida Fingir que nada tá acontecendo Igual você faz a hora que a turma tá te cobrando Você passa fazendo egípcia E vou ficar banando aqui, fubá Ele tem que secar... Dois minutos Em dois minutos Esse zóio vai ficar zóio da Maísa Enquanto esse daqui tá o Darcy Gonçalves Dois minutos Espera aí Ai, não pode dar risada Pronto, fubá Coziou dois minutos aqui É pra ter sumido tudo Meu pé de galinha, fubá Não tô nem mexendo a cara Tô com vontade de risada Não posso Olha aí Ó, vou fazer uma expressão junto com vocês aqui Espera aí Mas parece que esse ficou pior Gente, parece que o zóio tá até mais fundo Olha lá Senhor Esse zóio tá pior que o outro agora Olha lá, fubá do céu Quando eu faço assim Vira uma cova Ai, fubá do céu Olha lá a minha expressão Fiquei puro O zóio do Michael Jackson Aquele creep Que ele vira um lobisomem Ai, o pé da galinha tá tudo aqui A China mentiu pra nós Ai, dá vontade de pinchar Isso aqui na guela De quem vendeu Olha lá Olha a cova que tem Nesse zóio Esse aqui não tem Meu Deus A sorte que é temporário É um esmeril É, acho que é o terceiro esmeril Que eu já trago aqui, né? O meu pé tá numa situação Rapava pros lados Rapava, fungava Ela parava pra descansar Ela catava na mão dela Vamos, querida Gente, por Deus do céu Quando eu fui marcar a segunda sessão A mulher nem atendeu o telefone mais Ela nunca mais quis saber do meu carcanhar Não é fácil Acho que a mulher pensou Eu tô aqui pra fazer manicure Não é pra dar jeito em ferradura de égua, né? Então, aqui dentro vem um carregador E vem mais um ralinho E vem o negócio de limpar o ralinho também Então, ó Tem que tirar a tampinha Daí ele tem duas velocidades Tem a vermelha E tem a verde Que é a mais potente Eu vou na verde, lógico, né? Na velocidade 5 do crel, querida Mas é bem aqui Como fala? É uma lixa bem forte mesmo Então, deixa eu baixar a câmera aqui Pra vocês poderem ver Mostrar meu carcanhar aqui Não reparem no pé Eu peguei o pé que tá mais ou menos bonito Ainda vocês não viram esse, querida? Que tá o bicho geográfico Eu não vou sair daqui, ó Vai longe daqui Então, vamos pegar Ó, colocar na velocidade maior E vamos embora, fubá Vamos ver se vai rapar meu pé Já parou o negócio Olha Ai, não acredito, fubá Olha lá, pertinho dos 6 aqui Não ligue pro cheiro Ó, colocar aqui pra rapar Acarcou a baron Tem que ir devagar, eu acho Mas daí não lixa Se você for trabalhar numa manicure De rapapé Meio que benzeno Só assim, ó A mulher manda Você põe os olhos na rua Sem direito a nada Fala Se fosse pra fazer carinho No carcanhar dos outros Eu não chamava você Eu chamava uma machazista Sua rebelde Lambisgoia Ai, fubá Não funcionou Mal produto que você faz A gente passa raiva Eu não acredito Que a chinesada Fez isso De nós Então eu vou passar isso aqui No benço De quem vendeu Olha lá, ó Ou será que o meu pé Que tá muito comprometido Muito infectado Que já não é o que faça mais Tem que passar aquela grosa De areapau Ai, fubá Não deu certo Mas calma, querida Calma Que agora nós vamos testar A nossa fazedeira de suco, fubá Pelo menos alguma coisa Pra adoçar nossa vida, né? Eu preciso de uma vitamina Tem hora pra aguentar o baque Do dia a dia Eu achei que eu ia sair daqui Bonita e vitaminada A beleza deixou a desejar, né? Mas vamos ver Quem sabe esse daqui Ó, dentro dele tem um Esse daqui Tem o negócio de espremer Tem esse daqui, fubá Que eu bati a cabeça Pra saber o que que era Calma que eu já vou contar pra vocês Pra que que serve essa peça E tem mais um copinho aqui, ó Então, deixa eu passar uma água Aqui embaixo, né? Não adianta nada Encher a boca de vitamina E encher a tripa de verme, né? Já não basta eu Quem me persegue lá no Instagram Viu, viu? O que que eu tô passando? Ai, não vou nem contar pra vocês Tem que ir lá me perseguir no Instagram Senão vai ter que esperar até domingo Pra saber o que aconteceu comigo Em questão de lumbrica Gente, eu tô no fundo do posto Os seis que não me perseguem Nem sabem o que tá acontecendo Eu tô parindo Eu não tô sabendo Então eu vou colocar a toainha aqui Pegar uma laranja, fubá Cadê a laranja aqui? Essa daqui, ó Ganhei de um dos seis, ó Passaram na rua Pararam, conheceram eu Tiraram foto Já me deixaram essa colada de laranja Diz que é docinha Eu vou saber agora Lavar a laranja também? Agora vamos testar o negócio, né? Deixa eu cortar a laranja aqui Colocar aqui o negócio Espremedor Tem lugar certinho de encaixar aqui E daí, fubá, ó A gente põe a laranja aqui dentro Faz assim, ó Pra espremer bem espremido Olha lá, já entalou Peraí Ah, vai espremer assim mesmo Ai, assim não dá Não adianta querer fazer chique Igual da internet Que não funciona Tem que ser assim mesmo Vamos ver se vai espremer bem, fubá Vou pegar outra aqui Cuidado pra não pular nos seus olhos, viu? Você vai ficar com os olhos amarelos Ai, meu Deus Eu adoro suco de laranja, fubá É tão gostoso, né? Pronto, já espremi aqui Agora vou pegar um copo Não, na verdade Vou pegar uma xícara Que copo limpo Não tem nem pra benzimento Nessa casa Vamos ver aqui O custo e benefício Ai, já deu bastante suco Vamos ver se a laranja Tá doce, né, querida? Não tem como a gente disfarçar Uma laranja agora Hum Me senti casado Com o dono da maguari, querida Ai, que laranja gostosa Bem docinha mesmo Olha esse negócio Louco de bão E a laranja, um mel Mas calma Calma que nós vamos testar Outra peça, fubá Que é esse negócio Esquisito aqui agora Esse, fubá Pra que que serve, ó? Você vai pegar esse daqui Em vez de colocar de assim Você vai colocar de ponta cabeça E nós vamos colocar aqui Fubá Uma fruta Que serve pra estar espremendo Tipo assim Uma melancia Eu vi lá na internet Vocês fazem com melancia Mas acho que dá pra fazer com caju Não sei mais qual fruta que espreme Então, ó Tem um pedaço de melancia E por aqui, ó Só que eu acho que o buraco É muito pequeno Eu tenho que cavocar a melancia Colocando aqui Daí nós temos que pegar Esse negócio e moer Olha, dá pra moer mesmo Olha lá Ai, cabe mais melancia aqui Calma aí E eu gosto de suco de melancia, viu? O suco de melancia Com um pouquinho de hortelã Fubá Eu acho uma delícia Apesar que eu gosto de qualquer jeito Vai moendo aqui, ó Vamos ver se já fez o suco Ah, fez um pouco, Fubá Espera, deixa eu mostrar Cadê o coca Vamos ver isso aqui Olha lá, ó Apesar que hoje em dia Tem liquificador, né? Nem a chica da Silva, querida Fazia suco desse jeito Espremendo mais Vamos ver aqui Hummm Uma delícia Bom, olha O que eu acho Vou contar a verdade pra vocês Eu acho que Pra laranja É bom, Fubá Dá pra fazer o suco Da melancia também Só que dá tão pouquinho Toda hora você tem que cortar um pedaço Colocar aqui Espremer Colocar um pedaço Colocar... Ah, não Daí não dá A nós que é uma dona de casa Atarefada Que não tem tempo na vida Que tem hora que a gente Tá macetando armário Que a gente não aguenta mais Dá vontade de sumir Você vai fazer um suco de melancia Pra família Não vê se você faz um negócio desse? O segundo copo de melancia Você tá tacando isso aqui Na cabeça do seu marido E raiva Mas dá pra fazer Vocês viram que faz o suco, né? Mentir a chinesada Não mentiu Mas eu acho Que ele é melhor pra laranja Um dia que você tá querendo Beber uma vitamina C Só pro C Que seu nariz tá escorrendo Você tá naquele ponto Ou você toma um suco de laranja Ou você cata um taguela Daí você fala assim Não, vou tomar um suco de laranja Três gotas de marco já Que pra eu ficar calma Pra ver se Deus me dá paciência Porque se ele me der coragem Eu pulo em voadora Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Matado a curiosidade de vocês Tudo que eu testei, Fubá Tá aqui embaixo Os links do site Pra você saber preço As coisas, como que faz E eu adorei testar também, Fubá Eu gostei desse produto aqui Às vezes eu quero chupar um suco de laranja E não quero ficar beijando a laranja de língua Só tô com sede Não tô querendo a fé Aqui embaixo tem prelice Tá lotado de vídeo por seis Deu uma fuçada E lembre de trazer alguém pro canal, Fubá Ajuda o canal a crescer Não para de trabalhar, não A sua vida é uma luta na casa Vai ter que ser uma luta aqui no canal também Aqui do lado tem dois vídeos Esse dia assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Por mais nervo que você passe Seja nervosa sorrindo Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá do céu Tchau, Fubá do céu Tchau, Fubá do céu